Gente, estamos em Malgrat de Mar Eu acho que fala assim Enfim, não sei como é Vamos lá, vamos tentar de novo esse vídeo Olha aqui quem apareceu Nesse sol, nesse calor Então gente, a gente está na Espanha Em Malgrat de Mar E estamos em uma das cidadezinhas Da costa espanhola Essa cidadezinha fica mais afastada De Barcelona Ela é perto, mas não tão perto assim E a gente decidiu passar as férias aqui Tá gravando, gente? A gente queria realmente acordar na praia E ficar na praia E aproveitar a praia Na Espanha ainda está verão Estamos em setembro E o tempo está meio oscilando, sabe? Está sol, depois vem a nuvem E depois vem sol de novo Enfim, sol com nuvens Por isso que toda hora a gente fica Caçando a oportunidade perfeita Para poder pegar um sol Mas eu consegui pegar um bronze E minha mãe e meu padrasto Resolveram descansar E aqui é um lugar excelente para isso A gente vai para Barcelona também Para turistar E aqui para relaxar Então eu achei a combinação perfeita Coisa para fazer Muita coisa para comer Muita lojinha Muitos restaurantes Muitos hotéis Enfim É uma boa opção Para você que quer aproveitar O calor da Espanha A beleza da Espanha E ainda assim Um lugar tranquilo Para passear Ticket de Barcelona para cá Para Malgrat de Mar Que é onde a gente realmente está Custa 5 euros De trem E foi uma viagem Em média de Uma hora e meia Duas horas de viagem Super fácil De super acesso A gente vai para Barcelona De novo Para poder fazer passeios turísticos Com toda a família E aí eu vou contar melhor para vocês Mas Thank you Graças! Tá vendo gente? Olha Tô poderosa Enfim Aí eu vou mostrar mais para vocês Como que funciona Essa conexão Malgrat com Barcelona E vou mostrar um pouquinho Do que a gente está fazendo aqui em Malgrat Essa é a vista Esse é o nosso hotel Carta Gunova Lá embaixo a gente tem a piscina E de frente A gente tem a praia Uma passarelazinha por baixo Que a gente vai Chega Tipo chega na praia Em 5 minutos andando E o nosso quarto é uma bagunça Essa aqui é a minha parte Essa daqui é a parte de mariá Quem está mais bagunçado Vocês decidam Nossa Tutupão Olha a minha cara Uhul Tutupão A cara de mariá Tipo assim Que passa chica? Viva, para Tu tá pagando a vergonha Tu tá pagando a vergonha Divulga em espanhol É o melhor restaurante De Malgrat Olá chicos Chicos, em ticas de todo o Brasil Custo falar com convicção Este restaurante é muito bom Muito bom Os chicos são muito amigáveis E a comida é muito boa Muito saborosa e muito barata Muito barata Muito barata Muito barata Muito barata Vamos para o carro aqui Não pagamos mais dinheiro Qual é o nome desse lugar? Eu não consigo falar Eu não consigo falar Eu não consigo falar Ah, porque? Maduisha Maduisha Ah, porque é Maduisha Aqui ó Esse é o nome do lugar Maduisha Se vocês vierem para Malgrat de Mar Conheçam Vale Dá tchau Adiós Buenos dias Olá, que tal? Hoje nós vamos fazer um passeio de barco Nós vamos por algumas praias As principais praias da costa da Espanha E quanto que a gente pagou no ticket? 33 euros por pessoa E conta aí a experiência da Espanha, mãe Tudo bom? Ai, tá sendo joia, né? Tá sendo joia Maravilhoso Eu tô aqui ó Preta Tutupão E o sol hoje tá meio canhado, olha Não tá com muito sol hoje, não Buenos dias Olá, bom dia Muito fluente Sérgio Ei Tamo aí Tamo aí Bom dia, Brasil Bom dia, Brasil Sérgio Buenos dias Buenos dias Buenos dias, meu povo brasileiro Maravilhoso Maravilhoso O que que passa? Que passa, chicos? Baby, é pra você É pra você, bebe Tô 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 Um pouquinho Depois a gente vai pra praia Enfim, tá muito bonito Muito turista Muita gente Olha aqui Olha lá A cidade Lá, ó E aqui dá pra ver Olha que lindo, gente Olha essa vista Maravilhoso Maravilhoso Lindo de morrer A Espanha é linda Muito bonito Muito bonito Muito bonito Essa é a cidade mais bonita Eu acho Da costa espanhola Enfim Que a gente passou, né Das praias que a gente passou Essa é a mais bonita E eu resolvi gravar essa Porque Essa merece Agora a gente vai aproveitar o dia Tá muito calor Não tá tão sol Mas o normasso Tá enorme E vamos pegar Vamos pegar marquinhas de biquíni Bonita total Acabamos de encher a pança Filar a boia ali Filar a boia ali Filar a boia de graça, né Ninguém Uh! Não foi de graça Aonde? Vai pra praia, né Pra praia pra esperar Vai pra praia pra esperar o barco de fogo Opa Vale O homem O homem quase caiu E falou vale Gente Essa cidadezinha Uma Delícia Muito pequenininha Muito agonchegante Em vários restaurantes Muita coisa bonita pra tirar foto Tem um castelinho Enorme Um castelinho enorme Tetapam E a Espanha em si é muito bonita Então Vale a pena o passeio de barco E as paradas que o barco faz Maria tá adorando essa viagem Epa Por que que eu não tenho chocolate? Sertão Faz sua casa fazendo carinha de emoção Cadê a cara de surpresa? Catidro Essa aqui, gente Catedral de Barcelona Catedral de Barcelona Olha que linda Galera, agora chegamos aqui na Catedral de Barcelona Ela é muito, muito, muito mais antiga Construída muito, muito, sei lá Século 19 E muito mais história do que a própria Sagrada Família Mas a atenção toda é focada na Sagrada Família Mas essas duas são as principais Tem que pagar pra entrar A gente é engraçado aqui em Barcelona Que tudo paga Tudo, tudo paga Museu paga Entrar na Catedral paga Em Paris A maioria das coisas eram de graça Aqui a gente tem que pagar tudo Então se você quer fazer passeios mais históricos Esteja preparada pra pagar Tá bom? Pra entrar aqui custa 7 euros por pessoa Na Sagrada Família Eu realmente não sei quanto custa pra entrar Eu acho que a gente vai tentar fazer esse passeio mais tarde E se a gente não conseguir Enfim Não sei nem o que vai rolar Vamos vendo com o tempo Mas é lindo Vale a pena vir aqui conhecer Olha Tem muita história envolvida E vale a pena pelo menos tirar foto Tirar foto de graça, não é mesmo? Tô bom E só de olhar e tirar foto E ver a arquitetura da cidade Já tá valendo a pena pra mim Então é isso Gente, estamos aqui agora Com o mapinha na mão Andando pra Sagrada Família E estamos passando por alguns pontos turísticos Mas a gente não tá parando E ó, não vou mentir pra vocês não Tá muito quente, muito calor Isso porque a gente nem tá no verão, verão, verão Imagina isso aqui no verão, verão, verão A gente morre, mas tá muito quente Enfim, vamos que vamos O dia tá lindo pelo menos, né? Dá um tchauê Ei Mariali E papau Ai que família sem graça Tá se sentindo como, querida? Ah, a sensação de que a gente tá num lugar histórico Que tem sua história realmente marcada E aí, Sérgio Dá seu depoimento sobre a Sagrada Família Família Sagrada Muito bem Tá batendo E o pessoal lá em cima trabalhando, ó Vem, gente Vamos tirar foto Vem, gente A Sagrada Família é a igreja mais famosa daqui de Barcelona É uma das... considerada uma das obras-primas de Gandhi Começou a construir, gente, em 1882 E até hoje não terminou a construção Ainda tá em construção A previsão de terminar a construção da Sagrada Família Tá pra 2026, galera Os detalhes são incríveis, galera Por foto eu não consigo mostrar Nem por vídeo, mas enfim, é incrível Não tem como eu mostrar pra vocês muito por vídeo Nem por foto Mas pessoalmente é incrível E vamos tentar voltar aqui pra poder fazer esse passeio Mas caso a gente não consiga Já valeu a pena Pelo menos só de vir e tirar umas fotinhos Enfim, é muito, muito bonito mesmo, gente Muito bonito Dói, dói, dói! Dói, dói, dói! Tomei um sujo! Como não podia faltar futebol nessa viagem, em frente à Sagrada Família tem um museu do Barcelona Club de Graça. Vocês podem ver. Conto um pouquinho da história, a história do futebol e tem em várias línguas, tá? Então vocês podem entender. Gostei muito daqui e eu tô lavando essa lista, me deixando maravilhosa com o topo. Gente, agora a gente veio aqui numa... vamos encerrar a viagem, né? Encerrar o dia aqui comendo churrinhos. Na verdade a gente já comeu churros, eu vou só mostrar pra vocês o lugar. Por quê? Porque na hora que a gente pediu churros, o que que aconteceu? Tivemos uma briga familiar, então eu achei que seria muito inconveniente eu tirar a câmera e gravar pra vocês. Mas antes de ir embora, eu vou tentar mostrar pra vocês como que é a tradição dos churros aqui, que é diferente dos churros... Ai, que som maravilhoso, tô tão bom. Tentar gravar como que eles comem os churros aqui, porque o churros do Brasil é totalmente diferente dos churros da Espanha. Mas o churros nasceu aqui e a gente adaptou, né, o churros pra nossa realidade, vamos dizer assim. E vou só mostrar onde a gente veio e o nome do lugar pra quem quiser vir conhecer. La Nena Chocolateria. Olha, tá aberto de 8h às 10h30 e ali tem os churros com o chocolate quente maravilhoso. Infelizmente não deu pra gravar, galera, por causa desse probleminha familiar aí, mas acontece nas melhores famílias. Vou tentar mostrar pra vocês depois, mas por hora é esse. E aí